Bem-vindo a mais um vídeo aqui quem fala é o Belarmino diretamente de Moçambique Qual é a cidade mais linda mais linda mais linda mais linda mais linda pessoal a cidade mais linda Moçambique pessoal é a cidade de Maputo província de Maputo pessoal é uma cidade tão linda linda e todas as histórias de Moçambique que o que é preciso saber estão lá 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 na cidade de Maputo pessoal é uma cidade bastante vestido com os turistas é coisa quando for chegar pelo avião tu vai partir de lá né é isso aí mesmo é então Maputo pessoal é uma cidade muito incrível tem prédios tudo mais só prédios gigantes que eu eu por exemplo nunca vi aqui na minha cidade nunca vi preto tão gigante assim então é Maputo tudo sei em contra pessoal tudo sei em conta pessoal acredita que eu for para Maputo pessoal vamos entender que como se estivesse no outro mundo né não estive em Moçambique foi como eu nunca tive o privilégio de viajar sem para Maputo então minha mente se limita aqui minha espécie aqui no saber que é só vilão coluna é isso aí pessoal então é desse jeito que eu digo para vocês pessoas pessoal Moçambique pessoal tem uma cidade muito linda as feiras comidas qualquer tipo de comida né seja comidas brasileiras chineses qualquer tipo de comida tu faz encontrar na cidade de Maputo qualquer tipo do que precisas de roupa modelos lá é o centro pessoal quando diz dizemos é Maputo é a capital da pessoa então tudo que nós precisamos de conhecer para estar em Maputo não é um lugar bastante bastante visitado pessoal com as pessoas com os turistas pessoal com os turistas né é um lugar bastante visitado com os turistas lá só vão lá e tem acesso ao trabalho e tem que daqui de vários estados aqui eles partem para Maputo para trabalhar e demais pessoal eles conseguem alcançar mesmo né pessoal então Moçambique é uma cidade muito linda pessoal que vocês necessitam conhecer e aproveitar pessoal tudo que tu vai gostar muito com isso não vai se arrepender a partir de que muitas pessoas já viajaram pelo Moçambique já passaram de Maputo né e eles poderão mesmo aproveitar bastante Maputo passear ver coisas incríveis né que eles nunca poderão ver nos olhos né tu vai poder ver na cidade de Maputo inclusive vem das coisas que nós temos aqui em Blancolo né temos acesso através da cidade de Maputo nos fornece e nós podemos também fazer o nosso melhor né então Maputo é uma cidade que você necessita mesmo conhecer mesmo lugares incríveis sabe desde que eu falei uma p*** tu vai tu vai me ver que vou mudar muito pessoal assim vou mudar muito assim é um da a dele não soltar vou falar tu tava de uma p*** pelo menos se tá uma p*** também tava um p*** até vamos dar uma língua não vamos dar uma língua e nós a nossa língua aqui de alegro é xangana né E aí como que tá tudo bem sim estou bem eu estou ouvindo uma p*** né eu tava com uma cidade de Maputo pessoal as pessoas daqui pessoal quando eles vejam para uma p*** ele eu vi que a gingando gingão de manho só e não é sempre quando a pessoa vou lá de uma p*** nós costumamos sempre olhar para ele tava uma p*** que tá lá como que é tipo aquela curiosidade mesmo né p*** saber que tava numa cidade tão linda né numa cidade tem tudo lá então nós temos aquela curiosidade de querer saber mesmo como que era em Maputo e tudo já vai falar de Maputo todo mundo fica curioso pessoal de querer saber tipo o Maputo querer saudar abraçar só dois viajar assim a pessoa vai estar com aquela curiosidade do mesmo tempo aí chama uma p*** ai que bom assim meu p*** é melhor porque é bonito que sabe muito linda é uma cidade muito linda muito linda mesmo que a todo aqui é que é moçambicano mesmo com isso é querer conhecer uma p*** a nossa capital de Moçambique pessoal né então a gente já que acredito vocês quando vocês querem uma p*** só não aproveita só conhecer tudo mais que o moçambique oferece o nosso moçambique tem que compartilhar pessoal é isso aí é isso aí que quer um carro uma viatura qualquer coisa tu queres comprar é uma p*** uma p*** é nossa capitale pessoal então esse deseja que acredite a cidade mais linda que tem prédio só aqueles condomínio só que vocês estão com isso aquelas coisas chique chique só que vocês vão ver que só de sair de uma p*** então é melhor mesmo quando chegar em Maputo se cuidar né tu sabe sua a cidade são a cidade que só quando se não chorar muita cidade tem tudo do melhor que se como também o ensino sabe eu também se cuidar em termos de conhecer pessoas que desconhecido né que poder tentar querer de ver do bom caminho tem muita mexe se proteger é se prevenir mesmo sabendo dizer que as pessoas mesmo não tem aquele coração que tu tens são corações bem diferente que só não eu fico por aqui nesse vídeo um beijo para vocês não posso demorar muito nesse vídeo já precisa saber a verdade aí a cidade marquina de moçambique então esse aí até o próximo vídeo e tchau tchau deixa muito like nesse vídeo